Da série Está Chovendo Hambúrguer Em Santa Catarina está chovendo serpentes? Não, você está ficando maluco! Mas esse caso aí aconteceu lá em Santa Catarina Alguém pegou um guarda-chuva e tinha dentro do guarda-chuva fechado uma serpente Aparentemente é uma jararaca Uma serpente de importância médica Que tem uma peçonha que pode inclusive causar a morte Mas serve de alerta aí para todo mundo Que vai pegando as coisas, vai pegando os objetos Sem olhar Principalmente as pessoas que moram lá para o lado do interior Mais próximo à mata, campo Tem sempre que olhar o que tem dentro Olha dentro do sapato Olha dentro de qualquer coisa que você vai mexer Antes de pôr a mão ou o pé Então fica aí o alerta Agora cuidado com a jararaca, hein? Será que está chovendo serpente aí em Santa Catarina? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!